Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, como prometido, hoje eu vim trazer para vocês as minhas impressões sobre os perfuminhos da Tipos que eu comprei, mostrei aqui para vocês, é que eu comprei, vou acertar aqui esse cabelo, que eu tinha feito uma compra na Tipos e eu falei que eu viria trazer as minhas impressões, então hoje é o dia. Primeiro gente, eu quero falar uma coisa para vocês, desculpe qualquer barulho que vai surgir aí no fundo do vídeo, porque tem gente na rua, as vizinhos aí andando e criança, então vai sempre estar ocorrendo alguma coisa ou outra. E o mais importante, todas as impressões que eu vou falar aqui para vocês são em relação à minha pele, o que aconteceu comigo na minha pele, de acordo com o que eu hidrato, com a alimentação que eu tenho. Então assim, o que ocorreu na minha pele pode não ocorrer na sua. Outro detalhe, tudo que eu vou mostrar aqui eu comprei, eu não ganhei, tá? Não que seja errado ganhar, não vejo nada de errado nisso, mas eu não ganhei nada do que eu vou mostrar aqui, eu comprei. Inclusive, eu comprei porque eu quis comprar, não fui assim influenciada, ah, eu vi no canal de fulano e aí eu comprei porque eu queria e eu achei que ia gostar. Não, eu comprei na verdade porque eu vi assim, uma leva de comentários. Comentários bons e comentários ruins. Tava quase assim 50%, 50% ou mais. Então assim, como eu fiquei muito curiosa porque eu queria tirar as minhas próprias conclusões, eu fui e adquiri esses perfumes portáteis de bolsa. Exatamente por isso que eu adquiri esses perfumes de bolsa. Outra coisa que eu sugiro a vocês, ou comprem decantes ou comprem perfumes de bolsa, os menorzinhos, porque aí você, se por acaso você não gostar, o prejuízo é bem menor. Então, gente, primeiro, eu comprei 4 de bolsa da linha Candy, que foi o Sensação de Morango com Chocolate, se eu não me engane. Não, é... Dei bola pra minha unha, que tá péssima. Esse Candy aqui, que é o Maçã do Amor. Nunca vou saber pra ele mostrar direito, mas é pra cá, se eu não engano, Maçã do Amor não vai dar pra vocês verem porque tá apagadinho. Esse aqui, Café com Creme, ó. E esse aqui, que foi o Marshmallow. Esse aqui é o Marshmallow. Então, gente, primeiro vou falar da linha Candy. Esses da linha Candy, gente, todos, todos, eu achei super, super, hiper, mega sintéticos. Esses perfumes, eles não tiveram um bom desempenho na minha pele. Eles vêm assim e vêm nessa caixinha aqui, ó. Todos eles vêm desses aqui, vêm nessa caixinha aqui, bem organizadinho. Eu não estou falando da organização da empresa, tá, gente? Eu estou falando o que eu senti na minha pele. Esses perfumes, esse aqui foi o de Maçã do Amor. Não senti Maçã do Amor neles, tá? O problema pode ser comigo e na minha pele, mas eu achei uma coisa bem sintética, bem alcoólica na saída, bem alcoólico mesmo. Tanto assim que eu passava ele, dava água, o tanto que eu usei. Esse aqui, acho que é de 7ml, se eu não me engano. Então, assim, eu dei várias borrifadas. E em menos de uma hora, gente, ele já, de início eu sentia logo o álcool. Achei até que era porque, assim, achei que era porque era de início, assim, e tal. Mas ele evaporava muito rápido, não só da minha pele também, como também da minha roupa. Então, assim, o que eu achei estranho foi isso. Porque eu passava na pele, borrifava bastante na roupa. E, assim, em questão de uma hora, menos de uma hora, eu já não estava sentindo mais nada. Na pele, sumia rapidinho, eu não sentia mais nada. E na roupa, ele evaporava que ficava aquele coisa bem... Que eu tinha que pegar a minha roupa e cheirar mesmo, pra ver se tava. Mas, assim, ficou, assim, bem rentinho mesmo, tá? Bem rentinho mesmo. Esse de Maçã do Amor, não achei muito nada a ver. Achei bem sintético, bem sintético mesmo. Esse aqui, que é o café com creme. Esse café com creme. Ele tem um cheirinho de café, tá? Ele tem um cheirinho de café, mas a saída dele... Você cheira no borrifador, dá aquela borrifada na pele. Você sente o cheiro de café. Mas, logo em seguida, vem aquele cheiro sintético e alcoólico, tá? Logo na saída, você sente o álcool, mas sente também o cheiro do café. Eu acho que esse aqui, dos que eu comprei, porque eu acho que tem mais dessa linha, da linha Candy, dos que eu comprei. O que eu mais achei com o cheirinho do que foi falado mesmo, foi esse café com creme aqui. Eu senti um cheirinho de café. Não um café cremoso, um café parecendo aqueles cafés expresso, nada, tá? De café normal, eu achei. Mas ele também é alcoólico e também tem um cheirinho sintético de café, tá bom? Então, assim, desses quatro que eu comprei, o que eu tomei mais um susto, mais susto mesmo... O que eu tomei mais um susto mesmo foi esse de Marshmallow. E vou dizer a vocês por quê. Eu sempre uso perfume todos os dias, a não ser quando eu estou de enxaqueca. Eu fiquei vários dias sem usar por causa de enxaqueca e rinite e tal. Mas esse de Marshmallow aqui, ó, foi o que eu usei até mais, se eu não me engano, deles. Eu exagerei nas borrifadas no dia, exagerei, exagerei, borrif... Deu um monte de borrifadas e ia sair pra trabalhar. Meu marido, geralmente, ele não comenta os perfumes. Nem que tá bom, nem que tá ruim. Se for um cheirinho bom, ele fala o cheiro do que ele tá sentindo. Tipo, um que eu tava usando esses dias, ele falou que tinha um cheirinho de chiclete. Mas, assim, ele não é de estar criticando perfumes. Até porque ele também, como eu, não entende tanto de perfumes assim. E aí, quando eu terminei de passar esse perfume, ele falou... Que cheiro estranho é esse? Que cheiro estranho é esse? Parece um cheiro de... Eu digo, cheiro de quê, menino? É um cheiro doce? Achei que ele tava achando que era doce nele. Ele falou assim, não, tem cheiro de remédio de criança. De xarope. Depois o outro falou assim, não, acho que de remédio de verme. Gente, eu não senti esse cheiro de remédio de verme nele, tá? Eu senti um cheirinho realmente de remédio de criança. Aqueles remédios, aqueles xarope, aquelas coisas. Não senti remédio de verme. Mas aquele xaropinho de criança, eu senti sim, tá? Então, assim, pra mim, essa linha Candy aqui, desses que eu comprei. Café com creme, sensação de chocolate com morango. Esse maçã do amor e esse marshmallow, pra mim, foram decepcionantes. Desculpem quem gosta, tá? Não estou aqui dizendo que o perfume é ruim, que é péssimo, que é aquilo. Pra mim, não rolou. Eu esperava mais, sim, comprei esperando mais. Mas, claro, que já esperava que eu poderia gostar ou não, tá? Por isso que eu comprei pequenininho assim, tá? Porque eu mesma quis comprar. Não foi ninguém que me obrigou e nem porque eu assisti vídeo de ninguém. E achei que ia ser maravilhoso e tal. Queria que tivesse sido, mas não foi, tá? Então, como eu falei pra vocês, ela tá sempre parando aí por causa desse barulho. Mas, assim, não gostei desses. Não sei se o problema são com esses pequenininhos de bolsa, que tá, assim, super sintético e alcoólico. Mas esses quatro que eu comprei pra mim, na minha opinião, no meu olfato, na minha pele, na minha roupa, não rolou. Eu não gostei do cheiro, eu não gostei do desempenho, tá? E, assim, a empresa é super responsável no envio, tá? No comprometimento, na embalagem, tudo certinho. Mas esses quatro aqui da linha Candy não me agradaram. Eu não gostei. Não entrei em contato com a empresa pra dizer que não gostei, nem isso, nem aquilo. Quero trocar, nem nada, porque eu não quero trocar, não quero ser ressacida por nada, não. Porque eu comprei porque eu quis, tá, gente? Então, assim, é uma opinião minha. Eu não tô aqui pra gerar polêmica ou não. Mas a gente que gosta de perfume, a gente gosta de cheiro, a gente quer tá experimentando, a gente quer tá provando, quer tá testando nossas peles. E eu não vou chegar aqui pra você dizer que eu gosto de uma coisa que eu não gostei. Quem gosta, gente, tudo bem, tá tranquilo. O mundo é isso aí mesmo. E se todo mundo gostasse das mesmas coisas, ia ser bem complicado, né? Mas esses aqui, que eu mostrei pra vocês, nenhum eu gostei na minha pele e nem tiveram bons desempenhos. Bom, comprei junto também... Então, vamos lá, vamos tentar continuar. Além dessa linha Candy, eu também comprei alguns inspirados deles, tá, gente? Ó, eu comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete inspirados. Todos também de poucos ml, tá? Sete ml, oito ml. Os inspirados, eu já achei menos alcoólico. É a maioria dos que eu testei, tá? Eu queria ressaltar uma coisa aqui nesses inspirados. O que é inspirado no... No Fantasy, que é o 022. Deixa eu procurar ele aqui. Não é esse. Aqui. Que é o 022, ó. Eu usei bastante dele. Eu tenho o Fantasy. E, gente, eu não achei parecido, não. Quando a gente cheira aqui, ó, a gente vê aquele cheirinho doce que tá querendo lembrar o Fantasy. Mas, logo em seguida, ele fica... Ele tem um atalcado que eu não... Um atalcado, um assabonetado e um cheirinho frutal que não é o frutal que eu sinto no Fantasy original, tá? Então, esse aqui, como eu tenho, eu posso dizer pra vocês. O 022 é inspirado no Fantasy, que é o cheiro. Na minha pele, ele não ficou parecendo Fantasy, não, tá? Estou dizendo que é um perfume ruim? Não, não estou dizendo que é um perfume ruim. Mas, assim, a proposta dele, que é se parecer com o Fantasy, pra mim, não ficou parecendo, tá? Então, assim, esse 022, ele tem um cheirinho doce na saída, frutal, mas não é o frutal, frutal que eu sinto no... O frutal trabalhado que eu sinto no Fantasy, tá? Esse aqui, o 022, pra mim, na saída, você acha que vai lembrar, mas depois ele não fica lembrando, não. Na minha pele, ele ficou até um cheiro meio atalcado, assabonetado, assim, que... Não foi um atalcado forte, de vintage e tal, que, sabe? Mas ele teve essa pegadinha que, pra mim, ele se afastou totalmente. O Fantasy vai pra um lado e ele vai para outro. Os outros perfumes, eu achei que fixou beleza. O que é fixar beleza pra mim? Fixar beleza pra mim é a fixação em torno de 4 horas, 4 horas e meia, tá? 5 horas, pra mim, isso é fixar beleza, tá? Fixou legal. Paguei baratinho, então, pra mim, fixou legal. Eu peguei esse 103 aqui, tá? Esse 103, que ele é inspirado, eu vou pegar a colinha aqui, porque eu não coloco no Olympia. Esse aqui, eu achei ele com cheirinho, porque eu não conheço o Olympia original, tá, gente? Então, assim, ele, eu achei com o mesmo cheirinho dos outros perfumes que eu tenho aqui, inspirado no Olympia. Eu tenho o da Amaca Paris e tenho o da Fiorut, se eu não me engano. Aquele Lumière. E ele se parece com eles. Se eles se parecem com o Olympia, não sei dizer pra vocês, porque eu não tenho nem decante do original. Mas eu achei ele com a saídinha legal, tá? Ele tem aquela notinha diferenciada aqui, provavelmente é essa notinha de sal. Achei bem legalzinho, fixou legalzinho na minha pele. Então, assim, eu usei ele beleza. Esse aqui eu usaria beleza. Não sei se ele é parecido ou não com o original, tá, gente? Eu tô falando deste perfume aqui. Então, ele é legalzinho, sim. E ele se parece com os outros contratipos que eu tenho aqui do Olympia. Outro também que eu usei foi o 074. Esse 074, ele é inspirado no Lave e Belle. Bom, quem me acompanha no canal sabe que eu já tive o Lave e Belle, tá? E eu achei assim que... Eu achei ele a mesma coisa do Fantasy, tá? A mesma coisa do Fantasy como... Ele tentou na saída... Aí, na saída... Aí, na saída... Você cheira assim, você fala... É... Ele me lembra algum perfume. Ele me lembra um perfume. Aí, depois, ele vai por outro caminho. Mas é um perfume que fixou bastante. Tanto que eu nem usei... Assim... Pelo que eu usei de outros, ele não precisou eu passar muito, tá vendo? Eu passei essa quantidade aqui. E ele fixou legal na minha pele. Em torno de 4 horas e meia, 5 horas. Deu tudo certinho. A saída dele não é tão alcoólica, tá? Assim, é... Mas... Dizer assim que... Nossa, como ele parece o Lave e Belle. Também não achei, tá, gente? Não achei, não. Outro que eu peguei... Nem vou falar de todos, tá, gente? Foi esse 105. Esse 105, ele é inspirado no Good Girl. Esse, na verdade, que eu ganhei deles. Esse aqui, porque eu comprei, na verdade, aqueles que vêm de 4ml e 4ml separados. Só que uma eu mandei pra minha amiga. Petrolina, Adriana, beijo, meu amor. Outra eu dei pra minha querida amiga, Carla Leal. Do canal Carla Leal. As duas tem canais aqui. Cantinho Cheiroso e Carla Leal. Vocês podem seguir também, que elas falam de cheiros. Esse aqui, ó. De tão fortinho que eu achei. Esse que veio aqui. Eu nem usei muito. Mas assim, a saída dele, eu não achei alcoólica, não. Desse aqui. Não achei saída alcoólica. Achei que ele se parece também com outros inspirados do Good Girl, não é isso? Também achei que ele se parece com os inspirados da Good Girl que eu tenho aqui, tá? O Good Girl que eu tenho aqui, original, ele é o Leger, tá? Mas, eu tenho outros inspirados aqui no Good Girl e ele se parece. E a saída dele, eu não achei alcoólica, tá? Não achei alcoólica desse aqui, não. Esse aqui foi um dos últimos que eu testei. Outro foi esse aqui, o 096. Esse 096, ele é inspirado no... 212 Sexy. Eu tenho o 212 Sexy. Na verdade, eu só tenho... Ele já tá, assim, pedindo socorro. Porque a última vez que eu fiz agora, ele já acaba. Só tô com uma bolinha daquela. Esse aqui, também, tive a mesma sensação. Na saída, ele lembra, sim, o 212 Sexy. Mas, lembra, sim, pouco, tá? E, depois, pra mim, ele não lembra mais nada. A gente sabe que os inspirados, eles não são perfumes iguais. Eles não ficam iguais. Porque, se fossem iguais, seriam na mesma empresa, não é? Então, eles sempre vão ter uma diferença. Mas, assim, eu acho que tem outros contratipos que se parecem mais com o 212 Sexy, por exemplo. Esse daqui. Também não tem uma saída muito alcoólica. Mas, é bem legal. Outros dois. Tá procurando os outros. Eu não vou falar de todos mesmo. Mas, outro que eu também testei foi esse 031. Ó, esse 031, ele é inspirado no... Angel O'Daymon. Angel O'Daymon. Lá, vó. Angel O'Daymon, aí. Esse Angel O'Daymon, ele é... Inclusive, até ganhei um, aí. Esses dias. Esse aqui eu achei parecido com outro contratipo que eu tenho aqui do Angel O'Daymon. Tá? Achei. Não precisei usar tanto. Olha, ele teve a fixação legalzinha também na minha pele. Tá? Então, assim. Esse aqui também eu não achei a saída tão alcoólica, não. Achei legalzinho esse. Não sei se parece com o original ou não. Porque eu não tenho o original. E, por último, eu usei... Só que esse aqui eu usei pra dormir. Então, desse aqui eu tenho que calar minha boca. Porque eu não usei dele pra dizer, assim, projeção, fixação, se é sintético, se não é... Porque eu botei só um tiquinho, assim, pra dormir. Que era o último que eu tinha que testar. Que esse aqui é inspirado no... Esse é o 095. E ele é inspirado no 212Vip. O 212Vip eu não conheço. O original. Tá? Mas ele tem um cheirinho bem legal também, gente. E não achei ele com saída sintética, sintética, assim como eu achei da linha Candy, não. Tá? É usável. Então, gente. Minhas impressões sobre a Tipos foram essas. Eu não estou aqui pra denegrir a empresa ou não. Estou falando das minhas impressões do que aconteceu na minha pele, na minha roupa, o que eu senti no meu olfato. Se você se sente diferente, se você gosta, se ficou legal, se rolou na sua pele, que bom. Isso é uma maravilha. Porque eu acho que nada melhor do que a gente comprar algo e dar certo com a gente. Eu gosto. Tá? Mais uma vez. Tudo que eu mostrei aqui, eu comprei. Eu não ganhei. Tá? E não acho errado quem ganhe. Tá bom? E, como eu falei pra vocês, essa questão da evolução do perfume, ele depende muito de pele. Então, posso ter sido a minha pele, minha roupa e tal, que não bateu. Mas, assim, os perfumes da linha Candy, pra mim, não gostei. Nenhum desses que eu comprei. Não foram todos por esses quatro que eu mostrei pra vocês. Os inspirados. Alguns eu compraria sim, tá? Mas, a maioria aqui, como eu falei pra vocês, eu senti essa pegada que parece que vai um pouco diferente. Pra um lado diferente do qual ele é inspirado, tá? Pelos que eu conheço aqui, que foi o La Vie Belle, o Too On Too Sexy, o Fantasy, que eu tenho. E que eu achei que eles vão pra caminhos diferentes. Na evolução, a saída a gente acha que vai lembrar, mas a evolução fica totalmente diferente. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E espero que eu falo uma coisa aqui pra vocês. Esse vídeo, ele tem o objetivo de mostrar pra vocês o que eu achei da linha da Tipos, dos perfumes que eu comprei. Isso não quer dizer que todos os outros perfumes da Tipos sejam ruins e que não se darão com a minha pele. Mas esses que vieram pra mim, não se deu. Eu não ia chegar aqui pra vocês e ia mentir ou omitir, tá? Eu acho que não é o caminho, tá bom? Acho que não é o caminho pra quem tá... Não é o caminho pra quem não gosta de mentir, pra quem não gosta de induzir. Eu acho que de alguma forma a gente acaba influenciando as pessoas. E eu não acho legal a gente influenciar uma pessoa contra algo que a gente não goste. Entendeu? Por isso que eu estou falando pra vocês. Essas impressões são minhas. Na minha pele, na minha roupa, que aconteceu comigo. Isso não quer dizer que com as outras pessoas tenha acontecido o mesmo ou que vai acontecer o mesmo, tá bom? Então, assim, se vocês tiverem muita curiosidade, comprem do pequeno, testem. Ao invés de meter a cabeça e já comprar os vasos grandes de 100ml. Porque caso não goste, é mais difícil até se desfazer, tá bom? E caso goste, é só comprar do maior. E ser feliz, né gente? Porque a gente tem várias opções exatamente pra isso. Pra que a gente possa escolher, não é? E eu não tô aqui pra denegrir a imagem de ninguém, nem os produtos de ninguém. Eu estou falando a minha opinião e eu acho que eu, como consumidora que comprei, tenho o direito de fazer isso e o dever com vocês que me assistem e que confiam na minha palavra, tá bom? E aí, vocês conhecem essa empresa, algum perfume dessa empresa? Vocês gostam? Como é que funciona com vocês? Um beijo e até o próximo vídeo.